E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte Tô atrasado? Tô, mas promessa é dívida Eu disse que tava curioso pra ver o dance practice dessa música Vamo lá, not by the moon got seven em 1, 2, 3 Pera aí guys Eu sempre esqueço de fechar a porta do WhatsApp web Mano, essa transição pra fazer a diagonal é muito bonita, na moral Vai abrir pro outro lado também? Até Cara, as transições tão muito suaves Uva 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 Música Um tiquinho de crumpet Tipo mega e hiper ultra inesperado ali, cara Antes de comentar sobre a coreografia Eu quero só fazer uma pequena Simples observação, tá? O cabelo do JB No Dance Practice Tá muito, mas muito mais bonito Do que o cabelo dele no QMV, tá? Honestamente Nossa, esse cabelo O penteado que ele tá usando Tá muito Tô melhor na moral Mas enfim, sobre a coreografia Mano Não vou negar pra vocês Que eu imaginei Tipo, que ia ser Mais difícil Sabe? Obviamente não é uma coreografia fácil Obviamente não é uma coreografia simples de se fazer Ela é muito suave Todas as transições são muito bem pensadas Tá tudo muito bem executado Tudo muito bem pensado Tá? Mas eu acho que Eu acho que sei lá Pelos pequenos segundos que apareceram no MV Eu acho que eu acabei criando hype demais Eles parecem que pegaram literalmente os melhores segundos da coreografia pra eu colocar no MV E... Eu fiquei com gostinho de quero mais Sabe quando você sente que tem potencial pra ser melhor Mas você não sabe por que que você se decepcionou um pouquinho? Então, é isso que eu tô me sentindo, tá? Ah, isso é um detalhe com relação à música Ela não foi parar na minha playlist Mas... Quando eu escuto Obviamente eu vejo os reacts ao longo do tempo De vários canais que eu gosto de acompanhar Ela se tornou uma música muito mais amistosa Muito mais saudável Pro meu gosto particular Tá? Não é à toa que vocês me viram até cantarolando alguns trechinhos Só uma atualização pra vocês desse mundo Mas enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês amanhã E até lá Tchau, tchau Foi!